Olha a alegria, gente! Nem viu água ainda, tá desse jeito, e quando vem? Então, você pode ir ao seu lado, ó, só Essa terra não pode viver sem a rainha A rainha é worth nothing, se não tem nada a sustentação Você deve lembrar seu nome E write a new set of songs You can play the yellow without writing When you say you're fine, I know you're lying I want to move on away from here Bom dia, Comanche! Bom dia, nego! Tudo bem com você, meu amor? Tudo bem, meu nego? Bom dia, viu? Bom dia, Carlos! Tudo bem? Tudo bem? Tá bem também! Tô aqui dando uma caminhadinha É verdade! É, eu vou subir aqui, viu? Tchau! Bom dia, pessoal! Comecei minha segunda-feira Comecei minha segunda-feira com o pé direito Graças a Deus Me atrasou Me atrasou um pouquinho na caminhada Já é seis horas agora Falta oito minutos Tô vendo aqui Eu gosto de fazer Começar cinco e meia Porque cinco horas ainda tá escuro, né? Mas mesmo assim eu não desisti Não foi motivo pra minha desistência Porque a vida é assim, né? Sempre aparece algum obstáculo, alguma coisa Pra gente tá desistindo de nossos sonhos Nossos projetos Então devemos ser firmes Ter disciplina Determinação E foco, gente Focar no que a gente quer Porque se nós mesmos não focar Nós mesmos não fazer algo por nós Quem vai fazer? Ninguém, né? Então é isso Começando aqui mais um vídeo com vocês Nessa caminhada E pedindo a Jesus Cristo Que Ele nos dê saúde Pra que a gente possa ter Tudo isso que eu falei aí pra vocês Só com saúde, né? Não tem como se ter Disciplina Foco Se não tivermos saúde Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui Vocês tá vendo esse Entulho Tem até uma cisterna velha Aqui, gente Era a casa dos meus pais Morei minha vida toda aqui Até me casar Me casei com 19 anos Aí eles foram pra cidade Aí ficou aí a casinha Foi indo Foi indo até que vender Agora aqui É de um outro dono De uma outra pessoa Agora a outra pessoa Parece que vai construir alguma coisa Inclusive ficou na família mesmo Viu? Graças a Deus Tá na família Então pelo jeito Vamos ter aqui uma Nova construção Graças a Deus Ali são meus vizinhos Onde o Pavão adora Vim nessa casa aqui Deixa eu ver se dá pra ver A minha casinha aqui Tá lá Atrás Agora não dá pra ver não Vou seguir aqui Isso não atrapalha Minha caminhada E olha aqui A cara da pessoa Eu vou Mostrar a vista Aqui pra vocês Eu já tô voltando Fui lá embaixo A caminhada hoje Só vai ser Quarenta minutos Ou trinta minutos Eu gosto de fazer Quarenta Quarenta e cinco minutos Mas como eu falei pra vocês Hoje eu tô atrasada Então não vou Desistir Mas também Fazer os minutos Que eu Quero fazer Não vai dar Aí eu já tô voltando Vou correr aqui um pouquinho Porque tem que fazer Um pouquinho de card Né gente Porque A coisa tá pegando Pra meu lado E olha a cara da pessoa Desse jeito De um protetor solar Eu botei Agora sempre Tô assim Mesmo com a pele Com a cara lavada Aqui pra vocês Minha casa Tá lá embaixo Tá pra ver Tá pra ver ainda não Ó Vou descer essa ladeira Aqui correndo Vamos lá Chegamos pessoal Eita que faz um barulho Né gente Porque aqui A estrada É terra Mesmo Chão E acaba Que faz um barulhinho Estranho Agora eu vou tomar um banho Preparar meu café Já coloquei aqui A manteiga na frigideira A manteiga na frigideira Agora eu vou cortar Aqui essas bananas E rodar elas fininhas Assim As vezes eu corto Também Essa panqueca de aveia Ela é muito gostosa E saudável Eu já tenho ela aqui Gravada aqui Pra vocês Aí aqui Gente Eu vou bater Dois ovos Eita a minha mão Aqui Sem segredo nenhum É só isso aqui A gente mistura Aqui os ovos Se for fazer Só pra uma pessoa Um ovo É o suficiente Aqui Que eu tô dobrando A receitinha Aí eu vou colocar Uma leve pitadinha De sal Tem uma coisa Que eu gosto De colocar Que ela cresce Um pouquinho É fermento Mas eu não tenho Mais fermento Fui ver ali Meu fermento acabou Fim de mês Ainda não fiz As compras do mês Aí começa a faltar Tudo Uma pitadinha De fermento Pra bolo Também é bom Aí coloco também Meia colherzinha De açúcar E aqui é aveia Em flocos Finos Tá vendo Minha já tá acabando Também Coloco duas colheres Bem generosas E duas de amido De milho O amido Eu procuro Colocar um pouquinho Menos Assim Uma e meia Sabe Rapidinho A gente prepara Essa panqueca Coloquei água No café Nem ferveu ainda Aí Ainda com o fogo Desligado Eu vou colocar Ela aqui Por cima Da banana O segredo O segredo aqui É só fazer Com fogo Bem baixinho A minha hoje Ela não vai crescer Nada Porque não tem Fermento Mas cresce Bem pouquinho Gente Não precisa Fazer Só se tiver O fermento Não Tá É bom É bom a gente Tá comendo Tanto Fermento Né Esses gatos Tão brincando De um jeito Gente Comeram a ração Agora estão Pra lá E pra cá Uma festa Ó Tô só escutando Os barulhinhos Aí vou ligar Aqui o fogo E deixar baixinho Pra ela ir Cozinhando Lentamente Vou tampar E agora Preparar o café Aí quando ela Começar a saltar As laterais Aí eu vou virar O fogo Sempre baixinho Porque senão Queima Já tá soltando Tá vendo Aqui a gente Só ajuda Ela um pouquinho Ó Olha que delícia Aí deixa Baixinho Novamente Dá uma tampadinha Dizendo Um pouquinho Tchau 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 Olha só o resultado da panquequinha. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Aí, quando a gente coloca um pouquinho de fermento, ela fica mais fofinha, gente, mas não altera nada. Você pode fazer sem, pode fazer com. Olha isso, pessoal. Enquanto eu tomava o café, eu vi que escureceu um pouco e, de repente, escutei, ó. Deu uma garoazinha. Tá vendo? Tá até pingando ainda umas gotinhas. Ó as nuvens pra ali como estão. Ó, fininha. E olha isso. Tanto de folha que caiu. Olha pra varanda. Eita, Jesus amado. Não vai ficar uma folha sequer que não caia. Eita, Jesus amado. Eita, Jesus amado. Roça é lugar de fartura, né, gente? Graças a Deus. Esses mamãos aqui é tudo colhido do sítio. As laranjas também. E esses coco não foram daqui de casa, mas foi do quintal da minha mãe, lá na cidade. Ela mandou esses dois cocos aqui pra mim. E eu vou aproveitar pra fazer aqui umas receitinhas com coco natural, né? Eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer um doce com um e o outro eu vou ver o que eu posso estar fazendo aqui. Aqui minhas flores da catingueira, gente. Eu sempre tô fazendo chá. É muito bom. Aí eu tô dando uma ajeitadinha aqui, gente. Tem que tá limpando todo dia as coisas. Meu potinho de granola tá vazio, ó. Só tem um restinho. Essa semana eu tenho que fazer compra, porque as coisas aqui em casa tá tudo no finalzinho. Olha que bonitinho ficou o cantinho aqui. As frutas estão aqui agora bem vistas. Não é motivo de esquecimento para ficar sem comer, né, gente? Então, nesse verão aí a gente tem que ter cuidado com a alimentação. Tá tomando sempre água pra não se desidratar. Já dei aqui um tapa na casa. Falta passar um paninho, mas eu vou deixar pra passar mais tarde, porque aqui tá muito quente. É muito pó. Se passar assim cedo, quando dá meio-dia depois do almoço, tá já cheio de poeira e tal. Aí eu gosto de passar próximo ao meio-dia, pra depois do almoço a casa tá fresquinha, pra gente descansar um pouquinho. Vou preparar um docinho de leite. Vou usar um desses coco aqui. Quero também colocar no coco desse, se der certo, né? Já vou fazendo ali o primeiro passo. Aí, enquanto eu vou ajeitando aqui o coco. Se o coco tiver ruim, não tem problema. Eu sigo com o doce do mesmo jeito. Vou preparar também o almoço. Quero fazer hoje tudo de feijão. Vou dar uma olhada aqui nos ingredientes, né, pra ver se tem pelo menos os principais. Pra tá preparando, porque aqui em casa tá faltando tudo esses dias. Final de feira sabe como é que é. Essa semana eu preciso ainda fazer as compras do mês, né? E assim, gente, vou seguindo o meu dia. Desejando a todos vocês aí um excelente dia. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos dê saúde, pra gente continuar, né? A chuvinha foi só aquela mesma, já foi. O sol já tá lá fora predominando. E é isso. Então, simbora aí pra mais um vídeo. Se é novo ou nova, tá chegando aqui pela primeira vez. Eu convido com muito carinho pra vir fazer parte da família Pate Vida na Roça. Tá bom? E não esquece de avaliar aí o vídeo com muito carinho. Deixando aquele like, aquele comentário maravilhoso. Que eu gosto muito de ver a interação de vocês. Compartilhe também. E é isso. Foguinho de lenha já tá aceso. Todo a vapor. Daqui a pouco tem muita coisa aqui já fervendo. Coloquei água aqui já pra iniciar o almoço. Aqui eu tenho dois litros de leite. Vou colocar aqui, ó, um pedacinho de canela em pau. E duas xícaras de açúcar. Por que duas xícaras de açúcar? Porque esse leite, esse doce, vai coco. E quando vai coco, precisa de mais açúcar. Hoje eu não coloquei o pires. Agora você vai derramar, gente. Não vai não, que eu vou tá aqui sempre com cuidado. Vou tá fazendo o almoço e vou tá por aqui. Não vou deixar ele aqui na frente, não. Daqui a pouco ele vai pra boca ali de trás. Aí eu vou temperar ali um bifezinho. O feijão já tá pronto. Vou fazer o tutu mesmo. Aí já tem feijão cozido, que eu fiz ontem. Já adianta que não precisa cozinhar o feijão. Só preparar o tutu mesmo. Aí fazer um bifezinho, um arrozinho. Hoje eu não vou colocar cravo, não. Eu tenho até uma natinha. Ah, a colher que eu peguei. Não tem nada não, mexe também. E olha o doce como é que já tá. Só que eu vou tirar ele um pouquinho. Vou encostar aqui do lado. E vou colocar aqui já a carne. Porque carne fresca, ela demora pra fritar. E é como eu falei pra vocês. O doce, ele pode ficar pronto depois do almoço. Mas o almoço não, né? Porque daqui a pouco o Rafael precisa almoçar. E pra adiantar, eu já vou logo fazendo o principal. Que é arroz, carne, feijão. Aí como eu vou aumentar aqui o fogo, o doce derrama. Eu gosto de fazer doce com fogo mais maneiro. E o leite tá aí, mas não teve problema não. Eu queria que talhasse mesmo. O bife já tá aqui temperadinho. Já pegou o tempero já. Esse pontinho preto é pimenta do reino, viu? Aí já coloquei um pouquinho de óleo pra esquentar. Aí vou colocando aqui pra ir selando. E aí E aí Vamos lá. Essa frigideira é pequena, ela não cabe muito, mas eu dou um jeitinho aqui de ir abrindo e colocando. Tá enchendo de água, tá vendo? E coisa se mexer. Agora eu vou preparar a calabresa pra preparar o tutu. O arroz tá aqui bem. Vou finalizar o arroz hoje com pimentão, porque eu gosto. Gente do céu, fui atender uma ligação. A carne ficou aqui tampada, derramou por aqui, sujou a panela do arroz toda. Olha só. E o arroz já tá aqui finalizando já. Aí aqui eu aproveitei a agulha quente, já coloquei aqui os ovos pra cozinhar, pra colocar no tutu. Aqui eu tenho a calabresa cortada assim, picadinha, vou fritar. Depois eu vou jogar os temperinhos. Já amassei aqui três dentinhos de alho, tá aqui bem amassadinho. Aqui tem cebola, pimentão, pimentão de cheiro. É porque ficou aí no final, vocês não viram. Ainda vou na horta tirar ali uma cebolinha verde, uns coentinhos também. Se quiser usar bacon, usa também no tutu e fica muito bom. Eu não vou usar porque eu não tenho. É só quente, Jesus. Minha horta, gente, tá praticamente falida, ó. Não tem nada, tá vendo? Rafael já deu até uma geral aqui, que a gente tá preparando a terra pra voltar a plantar. Agora tem esses coentinhos aqui, ó. Esse está maravilhoso, ó. Quando molha de manhã, eles ficam tudo caidinho. Depois eles começam a se levantar. Isso aqui é o vento que fica trazendo folha seca pra cá. Até a cebolinha verde tá feinha, viu? Vou tirar muito não, que não precisa de muito. O doce voltou pro fogo, eu tô tampando pra não respingar gordura, né? Como ele tá aqui atrás, então tá dando certo. Daqui a pouco eu tenho que tomar conta dele. Já fritou aqui, então vamos colocar logo o alho. Ó, minha sogra ligou a bomba lá, daqui dá pra ouvir. Agora já jogo aqui o restante das outras... Dos outros tempeiros. Agora, gente, eu vou bater o feijão no liquidificador. Enquanto vai dando uma cozinhada aqui nesses tempinhos. O cheirinho verde eu só coloco por último. Já passei o feijão no liquidificador. É bom que deixe ele um pouquinho ralo. Porque a gente ainda vai colocar a farinha aqui. Agora é a hora de ajustar o sal. Tá um pouquinho em soço, mas eu vou colocar um pouquinho aqui de páprica picante. Aí ele chega onde eu quero. Vou lá pegar. E agora eu já acrescento a farinha. E não pode parar de mexer. É como se fosse pirão, né? Um pirão. Na verdade é um pirão. Já tá começando a ferver, gente. Mas aqui não tá cozido, não. Tem que cozinhar bem a farinha. Isso é normal, porque tava tudo quente, né? Depois que começa a ferver assim, a gente ainda deixa uns 5 minutos. Pra ficar bem cozido. E se você quiser mais grosso, coloca mais farinha. Se quiser mais ralinho, é menos farinha. Eu coloquei duas xícarinhas dessa aqui, ó. Tem o que aí? Uma 100ml de farinha. Agora que eu já tô perto de tirar do fogo, eu coloco um pouquinho naquele coentinho, ó. O resto eu coloco só pra finalizar. Já coloquei aqui na travessa, gente. Tá uma delícia. Agora eu vou preparar o molho pra colocar aqui por cima, junto com os ovos cozidos. E a calabresa que eu fritei. Os ovos tá aqui. Eu nem descasquei ainda, gente. Tô um pouquinho atrasada, por isso que eu tô aqui correndo. E o doce, ó. Continua. Continua no fogo. Ainda não tá na hora do coco, não. Olha o molhinho que eu fiz aqui pra colocar no tutu. Aqui tem meio sachê de molho pronto. Aí, antes, eu adorei um pouquinho na cebola. Coloquei um pouquinho também de orégano. Aí, já coloquei os ovos cozidos aqui, como você está vendo. A calabresa também. Um pouquinho de cebola roxa. Pode aproximar aqui um pouquinho. Aí, o molho você faz da sua preferência. Como vocês gostarem. Vocês podem estar fazendo. Se quiser fazer couve refogado também. Fica muito bom. E combina pra colocar aqui junto. Vem que tem um pratinho forte. É o tutu, viu? Aí, eu já fiz aqui também uma... Uma saladinha de tomate. Com cheirinho verde só. Aqui tem mais cheirinho verde que eu vou colocar aqui um pouquinho no tutu também. Fica bom. E esse vai ser nosso almoço de hoje. Ó, a carninha também tá bem gostosinha. Joguei aí uns pimentãozinho dentro. O arroz finalizei com pimentão. Depois, com cebolinha. E aqui é o restinho daquela saladinha de fruta. Eu trouxe pra cá só pra vocês verem. Gente, ficou muito boa. Mas, ainda tem um restinho ainda, ó. Eu vou colocar lá de volta na geladeira. E a gente vai almoçar. Depois do almoço vai ser essa a nossa sobrevivência. Porque o doce ainda não tá no ponto, ó. Daqui a pouco, eu jogo o coco aqui. Tá quase bom de jogar o coco. Eu vou almoçar rapidinho. Porque na hora que eu coloco o coco, tem que ficar mexendo. Então, eu vou colocar aqui. Almocei bem rapidinho, gente. A Levânia tá até ali descansando, tirando uma sonequinha. E o doce, ó, já tá assim. Eu deixei o fogo quase apagar. Pra dar tempo eu almoçar tranquila, né? Agora, eu vou acrescentar aqui o coco. E dar uma ativada aqui nesse fogo. E de agora em diante, tem que ficar sempre mexendo. O coco eu não ralei. Eu desfiei. O pauzinho de canela eu só vou tirar no finalzinho. Vou colocar logo todinho aqui. E olha o sol como é que tá. Olha quem tá ali, gente. Maiando um pouquinho. O dourado. Tu vai pra onde, dourado, hein? Aí não tem nada pra tu. Anda pra cá. Tá na hora de colocar comida pra leiteuinha também. Vou dar uma olhadinha aqui se tá faltando comida. Aqui, ó. Uma peninha. Aquela ali eu não vou apanhar, não. Porque não presta. Não tem nada. Mas essa tem umas ali também, Caíra. Porque aqui ele gosta de ficar. O chiqueiro aqui. Né, nego? Vai lá pra sombra, vá. Eu voltei lá, gente. Deixei o fogo do doce bem baixinho. E vim aqui porque tem gente que tá com fome. Tá na hora do ir banho. Tá na hora da limpeza do chiqueiro. Olha a situação da bichinha. Não pode, gente. Não pode ficar assim. Eu vim lhe socorrer, viu? Mas primeiro a gente vai tomar um banho. E limpar essa sujeira aqui. Viu, nega? Deixa eu colocar o pessoal aqui no tripé. Será se vai dar certo? Negócio aqui, minha filha. Vai lá pra ele. Aí. Primeiro. O que foi, nega? Você assustou? Foi? Primeiro a gente vai pegar aqui esses cocô. Né? Não. 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 ah 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 E aqui Vamos lá, vamos aqui Lavar bem o coxinho aí da água Jogar uma agulha nela Pra ela já ir ficando alegre Né, minha aninha? Eita, amigrinha Só não vem pra cá virar meu balde de água, viu? É pra eu lavar bem aqui, ó Ó, tem bastante sujeira, tá vendo? Você gosta de água, né? Pronto, agora eu vou esfregar Depois eu coloco uma agulhinha boa pra você, viu? Deixa eu tirar esse balde de água daqui Senão você vai estragar meu balde Ó, alegria, gente Nem viu água ainda, tá desse jeito E quando vem? Pra se machucar, viu? Banho tomado, não deixou lavar a cara Nem os pés, mas tomou banho Agora eu vou colocar aqui uma agulhinha fresca Esse biquinho aqui, ó, tem água Ela bebe água aí por essa chupeta E ali a gente coloca água pra ela banhar Aí eu vou colocar uma agulhinha fresca pra ela beber Água pra banhar, depois eu coloco A raça, né, minha nega? Se ela chupar aí pela chupetinha, ó Sai água, mas ela gosta de uma agulhinha Opa! Pra ela beber aí e ficar brincando um pouquinho Pra não ficar estressada Vamos fazer esse banho ficar bom? Pronto, já fui lá pegar aqui, ó Uma agulhinha de ração Essa ração é preparada, pessoal Já compra assim, pronta Pra ficar melhor o seu dia, né, nega? Comer toda, viu? Coloque assim, seca mesmo, pessoal Vocês acreditam, quando eu terminei de jogar aquela água ali que eu tava jogando Ela foi, fez cocô A minha sorte que foi ali mesmo que ela fez Aí eu peguei rapidinho a pazinha, a vassoura Já catei Aí ficou ali a água limpinha Ela já brincou bastante aqui Já tá até afrontada Da briga que foi Só porque eu fui lá buscar ração Gente, olha o doce Olha só o resultado Já é a noite por aqui Teve umas visitinhas aqui, gente Chegaram na hora certa Porque olha só Esse doce como ficou Tá cremoso Uma cocadinha cremosa, sabe? Pensa numa delícia E ó o tantão que já comeu Por ser de coco, gente Um pedacinho que a gente come, né Já parece que comeu muita coisa Porque tá aparecendo até um quebra-queixo Ficou muito bom Eu vou deixar aqui na descrição A quantidade exata dos ingredientes Pra você estar fazendo aí Tá certo? E eu vou finalizar por aqui mesmo Porque já tá ficando longo o vídeo E aí a gente continua gravando mais nos próximos Tá bom? Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos da família Eu vou comer mais um pedacinho, gente Porque tá muito bom Não dá pra parar de comer, não Olha isso Esse aqui eu comi todinho Daqui pra eu ir dormir Minto pra vocês, não Eu sou apaixonada por doce